Música Túlio Maravilha, Caminho Nº 7, é mesmo. Túlio Maravilha, voltando ao futebol capitão, fazendo a sua estreia hoje na Série B com a Caminho de Esportes. Boa tarde mesmo, boa tarde a todos que atropam uma partida aqui com a gente da Eletra Esportes. Olha, não tem como trazer outro destaque, senão o retorno de Túlio Maravilha é o futebol profissional. A fita, Gabriel Alcântara, bola, bola, deu uma saída aqui com o Castelo, começa a Série B. Capixabão do Série B, o Médio Cicobi. O Médio Cicobi. a torrisa da mão na esquerda, o o Médio Cicobi. omsa em dia da área, a mercisita passou um tempo embaixo do jogo dessa. Vamos lá, agora está valendo Desgatar essa imagem aí O cruzamento veio por baixo, o turma não alcança A bola sopa com ele, tanto cruzamento A capilarinho do fundo, é tiro de meta A gente vai passar na frente do fio A gente vai conseguir o Tancanela O gol que perdeu, o gol que perdeu O gol que perdeu, o gol que perdeu Passa na direita, João Vessa Passa no fio Pegou fraco na bola São poucas chances de gol Quando a pica Gabriel, o gol que perdeu a silvação Faz o primeiro tempo Zero para a equipe do esporte Zero para a equipe do castelo Richard Pia Olha aí, nesse primeiro tempo eu vi Esporte O gol da superação A final árbitro Agora vamos para mais 45 minutos De futebol aqui no Cláudio Andrade É o segundo tempo Samuel, na esquerda Põe o lançamento para o Kevin Encarna a marcação Detalhe Vai o fio Buscando o turno Pelo castelo Ele tem uma vaga Olha o Samuel Pela frente Passa o peito Para a final É o que acontece O que acontece É o que acontece É o que uma grande chance A equipe Joga na cabeça A entrada do Oeste 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 Camisa 1016 E tem meio E o outro Seguiu Oeste Jogou aí 60 minutos Jogou uma hora Tivemos uma hora Pra lá, a colher é a colher para o palco de Almeida. Paralí, um parcial para os quatro jogadores da barreira da equipa do Esporte. Atualizando a colher, aí vem o gol a pé na direita e tirou da barreira! No pontinho! E aí a colher é o torno! A colher é o torno! A colher é a colher, é o torno! A colher é o torno! A colher é o torno! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O Gabriel, o Renato Sérgio do Esporte, bate o batismo, vai, toma o Ligitinho, vai, o Vigitinho, está indo, o Matheus, acaba a passar o trance. A batida está dando a missão, a missão não é uma cobrança, autorizada. Vem a batida, o tiro da barreira aqui. Um susto, a minha batida, o Renato Sérgio do Arrimo, insiste em voar. A bola só para o Matheus, o Renato Sérgio do Arrimo, o Castelo, o Felipe Gustavo, a bola riscou bem, a bola da Correia, a esquerda, vem de desvio. Brasileiro, ofacedelo, o Sr. Fungu pelo Arrimo, do Coetitinho, do Arrimo, do Arrimo. Já do Barre, vai no funguac, com o Azamento, tentando a capitalização, batida no Burro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É do Pastel! Abre o gole, a palha do Filipe do Pastel, com o finalzinho do jogo. Lúmulas, depois do cruzamento do 4 atrás, 2, 1, 2, apareceu na entrada da área, o Castelo foi completar o cruzamento, e aí o equipe do Castelo acaba fazendo esse gol que perde, né, está no gol, o cara vai do lado dele, né, o lado do jogo, a bruta vai do lado contra nenhum treinense da partida, o Castelo vai... E aí